Oi. Oi. Lidy, AJ, bem-vindos ao Paraíso. Vocês dois vieram para essa ilha pelo mesmo motivo. Estão solteiros e já tentaram de tudo. Essa experiência de encontros é única e vai permitir que vocês se conheçam do jeito mais sincero possível. Esse é o Pelados e Apaixonados. Legal. Nos próximos três dias, vocês vão ter três encontros com três pessoas diferentes. E no fim, vão ter que decidir com quem mais se identificaram e com quem vão querer continuar namorando. Estão prontos para os primeiros parceiros? Vocês já conheceram, está aí ao lado de vocês. E aí, beleza, tudo bem? O encontro de hoje vai ser uma verdadeira loucura. Então podem tirar a roupa para o primeiro encontro pelados. Até já. Ai, meu Deus. Quando eu tirei a roupa pela primeira vez, eu me senti meio tonta e nervosa. Eu me senti uma selvagem. Parecia certo estar nua na chuva e na floresta. Eu acho que nunca fui a um encontro às escuras. Então, além de ser o meu primeiro encontro nu, também é o meu primeiro encontro às escuras. Assim que a minha roupa caiu no chão, eu me toquei que isso tudo era para valer. E aí? E aí? Bom, eu sou o AJ e essas aqui são as minhas bolas. Bom, agora todo mundo se conhece. O AJ não faz meu tipo. Eu gosto de caras com mais cabelo na cabeça. Tá pronta? Vamos lá. Você quer fazer umas estrelas? Umas estrelas? Você sabe? Claro que eu sei. Olha isso. Viu só? Mandou bem. É, vamos nessa. Quando eu tenho um encontro, eu gosto de ver se os caras se garantem. Se acompanha o meu pique. Esse fone é impressionante. O que você tem para mostrar? Tudo isso que eu tenho, não está bom, não? Tá, vamos ver. Bom, aí eu vou te mostrar. Então, um salto frontal com as mãos para trás. Não foi exatamente um frontal com as mãos para trás. Não foi um perfeito frontal com as mãos para trás. Não, exatamente. Ele parece um garoto grande, tipo, vamos brincar. Isso me ajuda a ficar à vontade. Isso aí é prova de que essa estrela foi incrível. De cara, parece que a gente tem o mesmo senso de humor. Tá, tá, peraí. Que tal a gente agitar esse encontro? Vamos nessa. É, que tal ir para aquela direção? A praia é pra lá. A praia é pra lá. Deve ser pra lá. Olha isso. É uma banana. Eu estou muito pronta para isso. Ai, meu Deus. Opa, consegui. Tá, beleza. Passear de banana boat no primeiro encontro pode ser uma ótima ideia. Pronto para amassar suas bolas? Não tem esse negócio de bela amassada nas bolas. Eu estou pronta para uma p*** amassada nas bolas. Você descobre muitas coisas sobre uma pessoa vendo como ela reage quando está nua. É bom ver que você já relaxou um pouquinho. Se você caiu, vai ter que voltar. Um lado aventureiro pode ser tremendamente excitante. E a Lidy, ela está me deixando excitado, sim. Eu gosto do que eu estou vendo. Oi. Oi. Você está toda produzida. É a única hora que eu vou vestir alguma coisa. Acho que uma certa classe não quer demais. Um pouco de classe não quer demais. Você está ótimo. Obrigada. Hoje, no jantar, eu espero que a gente se conheça um pouco mais profundamente do que até agora. E eu espero descobrir o que é realmente importante para ela em uma relação. O que é totalmente broxante para você. Eu tenho dificuldade em fazer coisas que eu acho muito pesadas. Tipo, se alguma coisa vai contra a minha vontade, eu não vou me sacrificar por causa disso. Eu namorava um cara e tinha combinado fazer alguma coisa com ele. Mas tive uma inspiração e precisava pintar. Tipo, é agora. E eu me escolhi e não a ele. Bom, todo relacionamento exige algum grau de compromisso. Se você quer que dê certo, você também precisa estar disposta a se esforçar para isso. De quantas coisas você precisa desistir para ter um relacionamento? É, mas existe uma grande diferença entre desistir e se comprometer. É, desde que o compromisso não faça você sentir que não pode ser você mesmo. Tipo, menos do que você é. É, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, se o importante para ele é ficar com você... Então, o desejo dele deve se sobrepor ao meu? Eu não disse que a vontade dele deve se sobrepor à sua. Só estou dizendo que se ele preferisse passar mais tempo com você no sofá... Isso é egoísmo. Com ela, eu já vi que é tipo dar ou desce quando se trata de... compromisso. Não chega a ser uma coisa bruxante, mas eu acho que é um alerta de que, provavelmente, a gente não se daria assim tão bem. Já passamos tempo demais vestidos, você não acha? Você quer começar e aí entrar na água? Não precisa repetir duas vezes. Tá bom. Por mais que a gente tenha se divertido hoje, foi mais como curtir com uma amiga íntima do que com uma namorada. Olha, eu vou ter que ser sincero. Eu acho que não vai rolar. Eu também acho que não. Não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, não é? Claro, foi totalmente. Totalmente, porque, mesmo assim, eu me diverti muito hoje. Eu também. Eu curti muito a sua companhia. É, eu também. Foi bem divertido. Foi mesmo. Mas eu acho... A gente tem exigências diferentes. É, eu concordo. Que bom que a gente teve essa conversa. É claro, claro que foi uma boa, uma boa conversa. Tomara que o seu próximo encontro seja com alguém que você curta muito. É, igualmente pra você. Beleza. Depois que a gente conversou, eu me senti muito mais à vontade perto dele. E aí, vamos lá para os nossos quartos? Vamos sim. Então vamos. Ele não tá esperando nada. Eu não tô esperando nada. Tudo bem. Boa noite. Durma bem, tá? Pra você também. Oi. Nossa, o paraíso tá animado. Eu sou o AJ. Maggie, muito prazer. Muito prazer. Bom, eu mal olhei pra Maggie. Eu só vi aqueles dois peitões falsos, gigantescos, olhando assim, direto pra mim. Bom, eu não sei nem por onde começar. Eu trabalhei em um clube de stripping em Nova York por dois anos e meio, três. Os meus peitos são falsos e como eu tô nua, deve dar pra notar, né? Eles pagam as contas melhor que peitos pequenos. Então, vamos nos divertir hoje? Boa ideia. E aí, eu acho que a gente vai se divertir. Era como se fossem faróis, como se fossem holofotes. Olha só, tá tudo por aí. É só a gente começar a se divertir. No clube de stripping e com os caras com quem eu dormi, meus peitos têm poderes mágicos. Por que tá solteira? Eu morei três anos com o cara e estávamos noivos, mas não estava dando certo e eu não queria continuar vivendo daquele jeito. Então, eu posso deduzir que foi você quem terminou? Exato. Eu terminei o meu noivado já faz uns sete meses e... tem sido muito difícil conquistar um espaço no mercado. Isso é só uma amostra do que a gente pode fazer hoje. Eu tô muito animado. Eu acho que vai ser muito divertido. Você quer... quer ir lá? Claro, vamos. Então vamos, vamos lá. Ela é linda, mas... Que peitões! Oi! E aí, lindona, tudo bem? Vamos parar. Para. Uou, aí mesmo. Tá tudo bem? Tudo, e você? Tranquilo. Ele é bem louro. E eu não curto o visual escandinavo ou albino. Qual é o seu nome? Steven Joseph. Joe. O meu é Lidy. Muito prazer, Lidy. Igualmente. Ela é muito linda, muito extrovertida e é tudo que alguém podia querer. Eu tô muito, mas muito empolgado mesmo pra conhecê-la melhor. Bom, é... de onde você é? Do Kentucky, você? Eu moro em São Francisco já faz um tempo. São Francisco? Deve ser bem divertido. É sim. Eu gosto de caras com mais tonos, sarados, com braços fortes, ombros fortes. E claro, há exceções à regra, mas esse não é o caso. E no Kentucky? Corrida de cavalo, rodeio, ir ao lago, essas coisas. Rodeio, rodeio. Mais ou menos isso. Tudo bem. Eu ainda tô solteiro, mas acho que é porque aos 31 anos é difícil achar garotas da minha idade que não sejam loucas pra c... Ou que não tenham cinco filhos por aí com presidiário, entendeu? A gente vai caçar um tesouro. É, parece que vai ser legal. É, vamos. Vamos lá. Tá. Você já montou alguma vez? Não, nunca. Eu estou muito feliz porque a Maggie está aqui, mas eu também tô ansioso pra conhecê-la porque eu quero saber até que ponto o fim desse noivado a afetou. Você vem sua lesma. Calma que eu tô indo. Me fala mais sobre esse noivado que acabou. A gente ficou junto por três anos. E aí resolvemos noivar no último verão, mas eu acabei terminando. E você namorou depois que terminou o noivado? Não, não namorei. Uau. Eu me sinto meio que especial. Não, não, não. Peraí. Deixa comigo. Deixa comigo. O AJ parece confiante e generoso. E eu acho isso um tesão. Bem bonitão. A gente se deu bem e com certeza rola atração. O cavaleirismo não morreu. Ele só tá pelado. Achou o quê? Eu achei. Vamos ver. É o mapa. Uh, isso é tão legal. É mesmo. Então a gente precisa achar a chave primeiro, eu acho. E aí a gente vai em frente. Eu esperava alguma coisa legal e relaxante. Chave, nossa. É como achar uma agulha num palheiro. É mesmo. Eu não sabia que a gente ia sair pra caçar um tesouro. Você acha que é pra esquerda? Vamos lá. Se eu tentava subir em alguma coisa ou algo assim, ele meio que tentava me tocar, o que me incomodou um pouco. Eu tô bem, obrigada. Tá mesmo? Eu tô. É, eu tava tentando ser um cavaleiro sulista, tipo... Tá ligado? Olha, quer saber? A gente tá olhando isso do jeito errado. Tão manada. Ah, não? É. Nossa, que saco. Estamos sim. Eu sou do Kentucky. Eu cresci no mato olhando mapas. E se eu não achar a p*** dessa chave, o estado inteiro vai olhar pra mim e dizer, p***, cara, o que que deu em você? Não p*** de meu. Foi um saco. Encheu a p*** do meu c***. Ah, é o seguinte. Sobe no meu ombro aí, vai. Ah, tá. Ah, é... Dica assim, ah... Que tal você fazer assim com o seu... Ah, tudo bem. Assim tá bom. Nossa! Olha só, fala sério. Ai, meu Deus, que chocolate? Ah. Ai, meu Deus, o que é isso? É rum, não é? É isso aí. Eles gostam de rum. Piratas gostam de rum. Pra ser sincero, eu fiquei numa felicidade do c*** quando vi o rum, porque eu sou branco pra p***. E as minhas costas vão ficar muito queimadas, cheias de bolha. Eu preciso dar uma relaxada. Eu não consegui ler o mapa pra você, mas isso eu posso fazer. Eba! No momento, eu tô me perguntando o que o AJ tá fazendo e se ele tá meio apaixonado pela garota nova. Um, dois, três. Você ali também tá tipo, sério? Tá bem aí? Me fala do seu encontro. Ah, ela é linda. Hum. E ela tem um corpo incrível, mas, infelizmente, ela também tem uns peitões falsos incrívelmente óbvios. Mas como é que foi o seu? Me fala do seu. Hum. Ele não é o tipo de cara que eu acho fisicamente atraente. Então, foi meio que o contrário de você. Eu queria que você tivesse tido mais sorte. Pois é. Eu tô triste por vocês terem. Eu fiquei decepcionada. Ele vai ser um ótimo namorado ou um ótimo marido pra alguém. Mas não pra você. Mas não pra mim. Com certeza, eu não senti uma química com o AJ no primeiro encontro. Mas acho, principalmente comparando com o Joe, acho que tem alguma coisa aí. E aí? E aí, cara? Prazer em te conhecer. Opa, muito prazer. E aí? Oi, Maggie. Oi, e aí? Você chegou bem na hora, sabia? Estamos aqui preparando umas bebidas e você acabou de aparecer. A incrível e linda garçonete. A Maggie é uma garota linda. Com certeza, acho que agora tem mais competição. Saúde pra todos. As grandes aventuras da vida. Eu me senti tão frustrada. Nós duas estávamos afim desse cara. Tipo, sei lá, acho que seria meio covarde se eu não fizesse alguma coisa. Rapazes, pra cama agora. Eu tô gostando disso. Eu não vou recusar. Não vou mesmo. E eu achei que ela ficou me secando o tempo todo. Ela era muito mais gostosa do que eu podia imaginar. Você já fez isso antes? Eu tenho amigas que dão aula de polidense. E aí você toma umas aulinhas, mas não é nenhuma profissional, né? Parabéns, viu? Obrigada. Eu fiquei com... Tesão. Sério? É mesmo. Obrigada. Foi mesmo. Caramba. É. Tá na hora de tirar a roupa? Eu acho que sim, cara. Ala de canhão! Apesar do que eu senti quando eu vi a Lidy dançando, eu não ia deixar de tentar conhecer a Maggie e desviar a minha atenção de volta pra Lidy. Não seria justo com a Maggie. Vai lá, empurra. Só não passa a mão na minha bunda, tá? Vem aí, cara. Eu tinha que fazer isso. Eu vi que com a Maggie ali, tinha poucas chances de descobrir se aquela faísca entre mim e o AJ tinha algum potencial. Eu acho que eu tô afim de ir pro meu quarto. Gente, eu tô cansada, então eu vou dormir. Tudo bem, vamos. Quer dizer, eu vou pro meu... quarto. Tá bom, então eu acho que eu vou pro meu. É, acho melhor. Tá afim de me acompanhar? Vamos lá. Bom, você vai pro seu e eu vou pro meu, então... É. É. Eu vou dormir, então... Tudo bem, tchau. Bom, eu me expus e tomei um fora. Eu acho que a Maggie é a segunda opção. Ela tem umas tetas enormes. É, mas o AJ se deu muito bem. Cara de sorte. Pelo que me parece, ela tem uma vibração ótima. Tem piercing no mamilo, piercing no umbigo e também um belo corpo. E eu tô... eu tô curtindo muito o que eu tô vendo. Oi, tudo bem? Tudo bem? AJ. Sou a Sandra. Sandra? É. Muito prazer. Muito prazer. Isso é tão constrangedor. Constrangedor? Eu tô muito constrangida. Você tá? Tô. Ele era lindo. Ele era tão gato e... Parecia ser um cara bem divertido, uma pessoa bacana. Vamos nessa. Então, pra ficar menos constrangedor, que tal dar um mergulho na água, hein? Tá bom, vamos lá. Já. Eu gostei dela logo de cara e eu já estou ansioso pra dar um mergulho nesse encontro. A primeira coisa que eu notei no Steve é... ele é muito bem dotado. Eu sou a Lidy. Lidy? Como é o seu nome? Eu sou o Steve. Dá um abraço aí. Steve, muito prazer. Ai, boa ideia. É isso aí. Abraço e não se drogue. É isso mesmo. E aí, tudo bem? Tudo. As pessoas precisam se esforçar pra me entender totalmente. E o meu lema é... Seja positivo e use camisinha. Sabe qual é? Eu acabei de chegar e já tô curtindo. Ótimo. Ah, tá tudo ótimo. E você é vendedor? Não, não, não. Tem certeza? Talvez. Sério? Não, não. No meu relacionamento ideal, a garota podia me liberar de vez em quando. Ela não pode ficar brava se eu for a uns clubes de striptease com os amigos. Não tem nada demais. Eu posso olhar... Não, não, não. Pera aí. Eu posso olhar, só não posso tocar. Você sabe o que a gente vai fazer hoje? Não. Você lembra do Sleep and Slide? Claro. Bom, é o que a gente vai fazer. Beleza, vamos nessa. Isso. Eu sinto que eu baixei a guarda, o que me deixa animada, mas também nervosa, sabe? Eu acho muito que esse encontro vai ser sensacional. Então, vamos lá. Vamos lá. Legal. Que tal se a gente deixar isso um pouco mais interessante? Se eu acertar uma bola, antes de você, você me dá um beijo. Hum, pode ser. Olha que eu vou cobrar isso depois, tá? Que nada, você faz o que você quiser, tá? Faz bastante tempo que eu tô procurando um cara que seja ele mesmo o tempo todo. E que não tenha filhos. Ah, mas que m****. Se não vale, eu sabia que ia entrar. Você viu? Você é m****, hein? Esquece as regras. Eu faço as minhas regras. Se eu fizer assim, você se distrai? Você se distrai se eu fizer isso? Se eu balançar o m**** enquanto a gente joga? Opa, o que você vai fazer? Peraí, não, para com isso. Eu só tava tentando encaixar. Agora você tá se revelando, né? Você vai dizer, eu me diverti muito no meu terceiro encontro. Cara, ela era f***. Pra ser sincero, até agora é a pura verdade. Hã? Oi, olha pra isso. Eu tô determinado a conseguir esse beijo. Eu quero acertar aquela bola. Ele conseguiu! Fala aí, quem é o cara? Eu vim receber o meu prêmio. Esse foi duplo. Eu não posso te dar tudo de uma vez. Isso eu entendo. É, eu entendo. Mas valeu a pena. Passar óleo pra fazer o Slip and Slide foi uma experiência muito sensual. Ai, meu Deus, isso é incrível. Eu pensei, ah, eu tô no céu. Foi tão gostoso. Um, dois, três. Estar junto com a Lidy, passar óleo e escorregar no Slip and Slide, é claro que eu pensei em sexo. A gente tá se divertindo muito e ela é uma garota legal e eu acho que tá dando certo. Isso foi quase profissional, hein? É, você praticou algum esporte na faculdade? É, eu já pratiquei vários esportes. É, tipo o quê? É, eu já pratiquei atletismo, futebol, futebol americano. Morava numa república? É, morava sim. Sei. Que tipo de república? É, era uma república de atletas e festeiros. Geralmente eu não me interesso por universitários. Eles não costumam ser muito originais nem criativos. E você? Bom, eu sou mais do tipo criativo. Eu gosto de poder fazer uma coisa dez minutos e então dizer, vamos pra lá e fazer uma coisa diferente. Eu acho que o nome disso é TDA. Mas eu sinto que tá rolando uma coisa boa entre a gente, uns olhares enquanto a gente conversa. Você tipo já namorou com muitos caras de uma outra raça? Namorei. E você, já namorou alguém de outra raça? Ah, não. Eu costumo sentir mais atração por garotas brancas. Garoto, você tem que sair dessa. Eu sei, mas esse é um dos motivos que me trouxe aqui. O que você achou de mim até agora, já que eu estou totalmente fora do padrão? Olha, pra ser sincero, eu tô curtindo pra c****. Eu tô mesmo. Eu não quero dizer que eu tô me achando, mas ele tá me dando aquela olhada. Garotas, vocês sabem como é. Ah, qual é? É, é óbvio. Será que a gente pode terminar isso assim? Vou guardar o resto pra mais tarde. Hum, eu espero. Oi, e aí? Oi. Olha só que gata. É, eu tô muito empolgada pra ver o Steve. Vai uma bebida? Quero. Eu quero saber mais sobre ele e ver se existe alguma possibilidade. E aí, e aí? E aí, cara? Oi, Joe. Muito prazer, Joe. Fala aí, pessoal. Ele tá no... E aí, cara? Eu não sei o que vai acontecer essa noite. A Sandra tem uma personalidade incrível. E eu também estou muito curioso pra conhecer o terceiro e último pretendente da Lidy. Nós seis vamos ficar na piscina. E essa situação tem todos os ingredientes pra pegar fogo. Oi, oi. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, Sandra? Muito prazer, Joe. Muito prazer. Tudo bem, Steve? Você já tá nu? Sério? Eu fiquei sabendo que a outra garota tem uns peitões enormes. Ela vem? Ela vem, sim. Beleza. Oi. Tô vendo que já tá nu. Ou seja, essa aqui é a Maggie. Maggie, essa aqui é... Muito prazer. Oi, tudo bem? Tudo. Não, eu... Tudo bem. Tudo, Maggie. Muito prazer. Assim que a Maggie chegou com aqueles peitos enormes, a situação mudou totalmente. Quer dizer, cara, eu queria ter tido um encontro com ela. Aquelas coisas eram imensas. Eu acho que o Steve Cafajeste vai assumir agora. Olha só, galera. Olha só o tamanho disso. Coitado do golfinho. Uhul! Eu nunca treino numa baleia antes. Eu não entro naquela água. A Sandra e eu nos divertimos muito no nosso encontro. Tô com dor de cabeça. Não vou entrar. Mas assim que a gente chegou na piscina, ela apareceu desinteressada ou entediada. Tipo, eu não tô nem um pouquinho afim desse cara. Então eu vou ficar aqui, relaxar, curtir a paisagem e tudo isso aqui. Ah, sei lá. Curtir o paraíso. Com certeza ela não ficou afim de mim, então por que eu ia perder o meu tempo? Eu fiquei meio decepcionado. Essa balé é bem legal, ó. Se liga. É só fazer um buraco bem aqui. Parece que o universitário Steve começou a se revelar. Mas antes de dispensar, eu meio que quero ver o que ele tem na cabeça. Onde você quer conversar? Pode ser lá em cima? Claro. Beleza. Eu queria conversar com a Lidy e saber em que ponto que a gente estava, porque a gente teve bons momentos ontem à noite. E eu tenho que saber se ela também achou. E se ela achou, isso pode mudar tudo. Você não acha que a gente desistiu um pouco cedo demais? Tipo... Acho. Quer dizer, no dia seguinte eu senti isso, mas aí... Mas... Eu acho. Então você também achou? Eu também acho. Tipo, quando você dançou ontem à noite... Você não estava olhando para mais ninguém, foi... Tem razão, foi isso mesmo. Foi um minuto. Mas então você meio que estragou tudo. Eu estraguei tudo? Bom, a possibilidade. Você estragou a possibilidade. Eu não vi você tomar iniciativa. Eu ia pôr o Joe na cama e depois conversar com você, mas você não sabia. Não, não sabia. Parece que o AJ está reconhecendo que rolou uma física entre a gente na segunda noite. Eu acho que se ele gostasse de mim, devia ter feito a escolha certa desde o começo. O tipo de cara que eu queria namorar não é o tipo que se impressiona tão facilmente com alguém que, obviamente, está tão desesperada por alguma aprovação. Bom, eu não estou impressionado pela Maggie. Bom, não está interessado nela, mas você f*** ela. Claro. Não sei, não. Mas existe uma diferença. Sei lá, eu acho que eu não quero namorar um cara que pensa assim. O que teria acontecido se eu tivesse ficado na piscina? E se a Maggie tivesse ido embora e ficássemos só eu e você? A gente teria conversado e depois eu não sei. Se essa conversa tivesse acontecido ontem, não hoje, eu acho que você e eu teríamos passado muito mais tempo conversando. É, eu acho que sim. Enquanto a gente estava conversando, havia uma certa eletricidade. Eu senti que o fato dele estar lá e não com as outras duas significava alguma coisa. Agora você vai ter que escolher. Quem vai ser? Eu não sei. Você já fez a sua escolha? E... Eu não sei se eu já fiz. É meio engraçado que uma noite antes da minha decisão eu começo a sentir pela primeira vez uma atração de verdade por alguém. Vem, peraí. Eu só vou fazer isso um segundo. O que é isso? Não sei. Eu quero sentir o seu rosto e a sua cabeça. E por acaso, essa pessoa foi aquela com quem eu tive o meu, meu primeiro encontro. Eu vi que precisava tomar iniciativa se eu quisesse que rolasse alguma coisa. Sei lá, eu meio que arrisquei. Desde aquele beijo, estou mais confuso do que nunca, mas eu não quero tomar a decisão errada amanhã. Eu acho que foi um grande passo em direção à decisão certa. Primeiro, eu quero dar os parabéns a vocês do Pelados e Apaixonados. Embarcaram nessa experiência incrível de braços abertos. Espero que agora vocês tenham uma outra perspectiva de namoro. Não foi uma escolha fácil, não, não mesmo. Fisicamente, eu sinto muita, muita atração pela Maggie, mas eu, eu realmente não senti mais nada além da atração, da atração física. A Sandra não é o tipo que me interessa, não mesmo. E eu gostei muito disso. E eu vim aqui pra mudar minha perspectiva com relação ao namoro e a, a Sandra fez isso por mim. É claro que ele tá na minha, mas com certeza eu ficaria surpresa se ele não me escolhesse. Mas ontem à noite rolou uma coisa entre, entre eu e você, que eu acho que não aconteceu depois do nosso primeiro encontro. E... Eu quero explorar isso. Então, a pessoa que mais me atraiu aqui foi mesmo a Alid. Jura? Depois da conversa que eu tive com ela ontem à noite, a gente se entendeu. Faz ferrar. E com você, a gente concluiu logo no início que um não servia pro outro, mas na segunda noite eu comecei a sentir alguma coisa. Rolou uma química, sabe? Mas você se mandou com a Maggie e acabou com qualquer possibilidade que eu pudesse ter imaginado. Lid, quem foi que você escolheu? O AJ. AJ e Lid, parabéns por esse novo relacionamento que se inicia. Pega, garota! Ah!